Olá, foi anunciado para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o senador Armando Monteiro. Ele assume a pasta no lugar de Mauro Borges, que permanece no cargo no período de transição. O novo ministro concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Veja como foi. Minhas primeiras palavras são de agradecimento à presidente Dilma Rousseff. Pelo convite para integrar a sua equipe de governo à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Muito me honra assumir este desafio. Quero também expressar o meu reconhecimento aos companheiros do PTB, pelo apoio e solidariedade que me dispensaram. Agora, é de justiça ressaltar na oportunidade as contribuições dos ministros Fernando Pimentel e Mauro Borges, em cujas gestões foram obtidos avanços no aprimoramento da política industrial e de comércio exterior. Moldamos, nas últimas décadas, uma sociedade plural e conquistamos inegáveis avanços no campo social. No plano econômico, mesmo diante das adversidades e dos efeitos de turbulências internacionais, nossa economia foi capaz de manter uma taxa de desemprego, uma baixa taxa de desemprego, garantindo o crescimento da renda e do consumo das famílias. Entretanto, nosso país ainda apresenta elevados custos, com um sistema tributário complexo, que onera os investimentos e as exportações, deficiências na capacitação do capital humano e na qualidade da infraestrutura e um excesso de regulamentações e procedimentos burocráticos que desestimulam o desenvolvimento da atividade produtiva. Construir um ambiente econômico e institucional, alinhado com as melhores referências internacionais, é fundamental para que possamos nos expor e competir numa economia mundial cada vez mais integrada. O desafio central é promover a competitividade, o que significa reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade. A agenda da competitividade envolve várias áreas do governo e demanda intensa articulação e coordenação. É papel primordial do MEDIC realizar essa tarefa e colocar o tema da competitividade no centro da agenda política do país. O MEDIC será um polo de identificação dos problemas que afetam a competitividade e um proativo agente de promoção das medidas para a superação dessas dificuldades. Para isso, torna-se fundamental a contribuição do Congresso Nacional, com o qual nos dispomos a promover um diálogo permanente. É nossa firme disposição também manter estreita e cooperativa parceria com todos os segmentos do setor produtivo nacional. Ressalto ainda que essa agenda está em consonância com os objetivos gerais da política econômica anunciada pelos futuros ministros Joaquim Levi, Nelson Barbosa e Alexandre Tombini. O reequilíbrio macroeconômico é condição fundamental para o fortalecimento da confiança dos agentes econômicos e da retomada de um crescimento mais vigoroso, que deve ter como principais objetivos o aumento dos investimentos, das exportações e da produtividade. É importante lembrar que o crescimento da produtividade permitirá a sustentabilidade do aumento dos salários, fortalecendo a demanda doméstica e garantindo as nossas conquistas sociais. Nesse contexto, a indústria tem um papel central na agenda de crescimento do país. Não há como crescer mais sem que a indústria tenha dinamismo. Crescer pela indústria é sempre o melhor caminho. Isso porque há uma forte associação da atividade industrial com a criação de empregos de qualidade, com a disseminação do conhecimento, com o desenvolvimento tecnológico e com a geração de divisas. A revalorização do papel da indústria está sendo reconhecida em todo o mundo com a definição de políticas industriais, até mesmo em economias maduras. O setor terciário, ou seja, o comércio e os serviços, também possui um papel estratégico na agenda da competitividade, dado que representa um polo impulsionador e de apoio às mudanças estruturais na economia brasileira. Essas considerações iniciais nos remetem à formulação de uma agenda positiva de indução ao processo de desenvolvimento econômico sustentável, em sintonia com os demais setores do governo e com a sociedade. Essa agenda poderia ser sintetizada em cinco eixos. O primeiro, reformas microeconômicas de reduzido impacto fiscal. Esse conjunto de reformas envolve melhorias no ambiente tributário e regulatório, e iniciativas que busquem a desburocratização e simplificação dos processos em diversas áreas, incluindo a facilitação do comércio exterior e do investimento. Segundo, uma política de comércio exterior mais ativa, que produz a ampliação dos acordos comerciais com parceiros estratégicos, e que permita maior inserção nas cadeias globais de valor. Terceiro, incentiva o investimento e a renovação do nosso parque Fabril, de modo a reduzir a idade média das máquinas e equipamentos em operação no Brasil e a adoção de um modelo de financiamento dos bancos públicos que viabilize crescentemente um maior acesso dos recursos para as pequenas e médias empresas brasileiras. Quarto, arranjo institucional que favoreça e estimule a inovação. Para isso, precisamos aprimorar o marco legal, ampliar o escopo e o foco do financiamento. E, finalmente, o quinto eixo da agenda, que deve se voltar para o aperfeiçoamento do sistema de governança que irá gerir a agenda da competitividade, que precisa ter objetivos e metas claros, avaliações periódicas, mantendo um diálogo com o setor produtivo e todas as áreas do governo que estarão envolvidos com essa agenda. São essas, portanto, as linhas gerais que deverão nortear as ações do Ministério. E, nesse momento, ao tempo em que agradeço mais uma vez a todos, me coloco à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas. Muito obrigado. Nós temos aqui três perguntinhas que estão mais ou menos interligadas. A primeira seria a que se deve o anúncio do senhor agora para a pasta do MEDIC? O que seria, se teria uma intenção nisso de incentivar, de alguma maneira, os investimentos externos no país? Com relação à nossa balança comercial, que, no acumulado do ano, teve o pior déficit, desde 1998. Hoje, nós estamos com um déficit de 4,2 bi. Como é que o senhor pretende agir para reverter esse quadro? E a terceira pergunta é com relação ao câmbio. Qual é o câmbio ideal, tanto para a exportação quanto para o mercado interno? Porque a previsão é de que nós tenhamos um dólar de 2,67 reais no próximo ano. Obrigada. Muito bem. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte. A promoção do comércio exterior e o aumento das exportações é algo que deve se constituir no objetivo central da política de crescimento do país. Eu acho que a nossa escolha, ela pretende contribuir para que haja uma interlocução mais efetiva com o setor produtivo nacional, que precisa ser convocado a participar desse esforço de ampliação das exportações. E eu gostaria de dizer que, com relação aos resultados da balança comercial, que registra um pequeno déficit global, o que preocupa mais na balança é a queda das exportações de manufaturados, que atinge quase 10% esse ano e que, portanto, justifica toda essa preocupação com a recuperação da competitividade da indústria nacional. Ou seja, o crescimento das exportações depende crucialmente da agenda da competitividade, porque há hoje um acirramento da competição em escala global, dada a queda do nível do comércio internacional, e aí a questão da competitividade é central. Portanto, trabalhar para promover as exportações significa trabalhar pela promoção da competitividade, reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade da economia brasileira. Quanto ao câmbio, é evidente que o câmbio é um preço macroeconômico importantíssimo, como os juros, por exemplo. Mas, evidentemente, que o câmbio, a coordenação da política cambial tem que estar muito associada às políticas monetárias e à política fiscal. Portanto, eu não posso deixar de reconhecer que o real tem uma valorização, uma apreciação, e que isso, de alguma forma, concorreu ao longo da última década para essa perda de competitividade da indústria brasileira. Mas, no entanto, os processos artificiais de correção cambial conduzem sempre a situações perigosas. O Brasil tem um sistema de câmbio flutuante. Eu acredito firmemente na coordenação das políticas monetária e fiscal que serão levadas a efeito agora no próximo governo. E acho também que a política monetária nos Estados Unidos vai produzir uma reorientação dos fluxos de poupança com significativo efeito sobre o câmbio de uma maneira geral. Portanto, eu acho que teremos, por assim dizer, um realinhamento cambial que se dará em condições extremamente naturais, sem nada que pareça um movimento brusco e que, portanto, tem um caráter artificial. Não me arrisco a fazer nenhuma projeção, mas quero sublinhar a importância do que se chama taxa de câmbio real. Ou seja, mais importante do que a taxa de câmbio nominal é a taxa de câmbio real. E, para isso, o Brasil precisa ter uma inflação menor do que os países com os quais ele se relaciona. Senão, o diferencial de inflação terminará por afetar o câmbio real. Portanto, trabalhar no câmbio significa trabalhar pela eficiência do sistema, do tripé macroeconômico, política monetária, política fiscal e política cambial. Ministro, desculpe, me permita só mais uma pergunta. O senhor vai despachar daqui, nesse período de transição? Não. Eu pretendo despachar já com o ministro Mauro Borges, lá no Midict, porque temos já que fazer um trabalho de formação da nova equipe, de conhecimento dos programas do ministério. Portanto, no nosso caso, a transição se dará no próprio Midict. Ministro, a minha pergunta é em relação à política industrial do governo, da presidente Dilma Rousseff. Nos últimos anos, nós tivemos linhas de financiamento do BNDES, a desoneração da folha de pagamento, mas a gente tem um cenário no ambiente econômico de aperto fiscal e várias restrições. Qual vai ser a prioridade da política industrial do governo daqui para frente? Como o governo pretende auxiliar a indústria? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é, o ministro indicado da Fazenda, Joaquim Levy, já disse que uma das prioridades da nova gestão, o senhor também enfatizou isso aqui nessa fala, o aumento da produtividade no país e a retirada de entraves, criando um ambiente favorável à concorrência. Isso significa que o governo vai eventualmente reduzir tarifas de importação de produtos? Obrigado. Veja, quanto à política industrial, eu quero reconhecer que o Plano Brasil Maior ofereceu uma série de medidas e de apoio ao setor produtivo que foram importantes. Eu lembro as desonerações que foram feitas, especialmente a desoneração da folha de pagamento, que foi uma medida muito importante levada a efeito pelo governo. E quero também reconhecer que o PSI representou uma oportunidade extraordinária para a renovação do parque de bens de capital, de máquinas e equipamentos no país, a uma taxa de juros bastante, eu diria, que atrativa. Mas nós temos que entender que nesse quadro que nós vamos agora enfrentar, nossas atenções têm que estar voltadas, a meu ver, para a chamada agenda microeconômica, o que significa dizer buscar intensamente aquelas medidas que não demandam muito esforço fiscal adicional. E aí temos desburocratização, simplificação, aperfeiçoamentos no ambiente regulatório e tributário, também temos muito a fazer nessa área, e a busca também de um modelo de financiamento que possa, por exemplo, estimular esse movimento de horizontalização, de ampliação da substituição de equipamentos em todo o parque fabril do país. Portanto, eu acho que há espaço, sim, para fazer uma política industrial que, se eu pudesse definir, eu traduziria como uma aliança entre o setor produtivo e o governo para promover a competitividade. Ou seja, não é uma política que reclama a proteção, que pactua com a ineficiência, mas é uma política que exige um esforço de coordenação para reduzir custos e elevar a produtividade. Quanto às tarifas de importação, nós temos que reconhecer que essa questão é uma questão muito sensível aos acordos internacionais. Portanto, discutir tarifa fora de um contexto, vamos dizer, da OMC, que tem um papel fundamental no comércio internacional, me parece algo pouco próprio. Eu acho que nós precisamos agora centrar nos acordos comerciais, precisamos envidar esforços para concluir o acordo no âmbito do Mercosul e União Europeia, que é algo que está avançado. Podemos promover um acordo com os países da América do Sul que integram a Aliança do Pacífico, como Chile, Colômbia, e isso oferece perspectivas ao país e me parece que precisamos aderir de forma muito firme a alguns projetos da OMC que oferecem uma perspectiva muito interessante de facilitação do comércio, como esse pacote de bale, como está sendo chamado, que vai reduzir o tempo de despachos aduaneiros, de trânsito de mercadorias, com imensa simplificação dos procedimentos de exportação. Portanto, eu acho que teremos uma oportunidade extraordinária de avançar nessa área. O senhor falou na necessidade de intensificar os acordos comerciais, mas o próprio governo tem dito ao longo desse ano que o problema da negociação com a União Europeia é que a União Europeia ainda não apresentou sua proposta. Então, o que pode ser feito especificamente para destravar esse acordo? E aí, a segunda pergunta também nessa área é que muitos analistas apontam, e até empresários, apontam o Mercosul como uma trava para esses acordos. A senhora defende que o Brasil negocie individualmente novos acordos? Olha, eu acho que o Mercosul é algo que representa uma construção feita ao longo do tempo. Evidentemente, há sempre a necessidade de ajustes. Nós não podemos deixar de reconhecer que, dentre os países que integram o Mercosul, existem assimetrias. Cada país tem dificuldades macroeconômicas conjunturais. Portanto, é sempre bom reconhecer que há dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o fortalecimento do Mercosul nos oferece uma vantagem na perspectiva de acordos com outros blocos econômicos, como, por exemplo, o da União Europeia. Porque é uma perspectiva de mercado ampliado. Ou seja, quando se fala de acordo Mercosul-União Europeia, o Mercosul é a perspectiva de um mercado ampliado na América do Sul, o que fortalece a nossa posição negociadora. Há alguns temas sensíveis relacionados com a oferta de bens industriais e, com algumas outras questões, afetas, inclusive, ao setor primário, a bens agrícolas. Mas me parece que nós estamos avançando no sentido de poder remover alguns obstáculos. Portanto, eu apostaria que é possível, sim, concluir esse acordo de forma satisfatória nos próximos meses.